E vamos chegando a 30 minutos Tenta sair jogando a equipe do Grêmio Deu um balão agora pro círculo central do gramado Volnei se antecipa, fica com a bola De cabeça ganhou o Pedro, mas tá tranquilo ali pro Felipe Felipe recuou ela, de cabeça agora pro goleiro Felipe Mejolaro, goleiro da equipe do Grêmio Você tá acompanhando aqui a Grêmio TV pelo Twitter Arroba Grêmio TV, você participa, você manda o seu recado também Assim como pelo Youtube, no youtube.com.br A Grêmio TV oficial Lançamento feito buscando o Pedro Chega pra cortar a zaga da equipe Andou o tricolor ali com o Emmanuel Joga pro alto, ganha pelo alto de cabeça também agora O Jean-Pierre Aí vem o José Alva agora pra equipe do Internacional Lá pela meia esquerda Conduzido lentamente, a bola passou sem muita dificuldade Pelo Vitor Bobson Vai pintar o cruzamento do Richard Felipe Mejolaro Foi bem na parada Foi bem na parada agora o goleiro da equipe do Grêmio Pra fazer intervenção E já sai jogando Aí o Baiano Baiano joga pelo meio A tentativa com o Darlot Tentou passar pelo primeiro Passou pelo primeiro, não passou pelo segundo E perdeu a sua bola agora pro Nonato Mas que cabelo do Nonato, hein rapaz Vou te dizer Vem a equipe do Inter aqui pelo lado direito Vem o Bruno José Tentou passar pela marcação do Ericsson O Ericsson fechou a porta pra cima dele E deixou pra defesa do Felipe Mejolaro Foi bem agora o Ericsson também ali no combate É isso aí Esperou definir o atacante, né? Esperou o atacante definir Não tenta adivinhar porque daí a chance de ser tribulada é muito grande A bola dominada pelo Darlan Darlan está jogando no Jean-Pierre Abertura feita no Baiano O Baiano devolve ela de novo no Jean-Pierre Vem conduzindo lentamente a equipe do Grêmio TT, TT se apresenta pro jogo Se viu obrigado a voltar agora no Vitor Bobson Lucas Araújo De pé na direita ele aciona lá na ponta direita Agora o Felipe Grêmio vai trocando passos 31 minutos e meio de bola rolando Nesta etapa inicial aqui em Eldorado do Sul Aí o Ericsson metendo na frente pro Darlan Já deixou o primeiro pra trás Vai clareando, abrindo espaço Darlan tenta passar no meio de todo mundo Mas aí faltou a direita pro Darlan, Miguelito Complicado né Cristiano? Ele fez uma belíssima jogada Aí já teve a primeira chance pra esquerda Não chutou, aí quis dar mais um drible Aí o drible foi pra direita Aí mesmo que a coisa aí piorou Que não é o pé forte dele E acabou realmente perdendo a bola E o Grêmio tenta a resposta agora Com o Baiano aqui pelo lado esquerdo Boa abertura no Darlan Vem o Darlan, passou pelo primeiro Boa jogada da equipe do Grêmio Abriu espaço no Darlan de pico Ele finalizou, mas finalizou fraquinho Também pra defesa do goleiro Lucas Carlos Miguel Verdade né? Dessa vez a bola foi pra perna boa Mas me pareceu que ele chegou Meio que sem força na bola Tanto que ele arrisca ali o pico Como uma última solução Pra poder chutar gol Avança em velocidade A equipe do Inter agora com o Leandro Deu certo a jogada Aos trancos e barrancos Tá dando certo a jogada Agora teve um enrosco por ali Os jogadores caíram no gramado Princípio de confusão Empurra, empurra Aquela coisa toda Na frente do banco do Grêmio Isso aí não é bom pro Grêmio Isso aí não é bom pro Grêmio Ficar com o ânimo exaltado Daqui a pouco perder um jogador Numa bobagem, numa discussão Isso aí não é bom pro Grêmio E o pior né Cristiano A confusão começa com os jogadores do banco Aí é difícil né? Os de dentro já estão com a cabeça estourando Quente né? Aí os de fora em vez de ajudar Não vão lá pra botar Mais gasolina na fogueira Aí fica difícil né? Acabou dando arremesso manual Pra equipe do Internacional Fazer a cobrança O que vem movimentar por ali É o lateral direito Caminho 22 O Leandro Remetendo na frente Buscando jogada no José Aldo Tenta passar pelo seu marcador Ganha bem Agora o Baiano Toma a frente dele Sai jogando no Lucas Araújo Boa jogada Boa jogada do Lucas Araújo No Darlan Boa jogada do Lucas Araújo Olha o ladrão rapaz É acabou Perdendo a bola Mas o Grêmio acaba ganhando O Magamê e o Sumanual Ele fez duas boas jogadas por ali E ficou E ficou sinalizando Só esqueceram de avisar Prego e tem adversário Do outro lado O camarada vem junto É roubar o porco É levaram pra casa Bola dominada pelo Jean Pieck No campo de defesa 2 a 0 pro Internacional E a bola dominada agora pelo Baiano Baiano lançou na frente Chega o TT na velocidade Junto dele Tá por ali o Bruno Fux Pra ficar a bola com a equipe do Internacional Nonato Nonato apostou a corrida agora no Richard Ganha por ali o jogador Felipe Felipe ficou com a bola Quase que a bola ficou com os caras Aí o Jean Pieck no círculo central do gramado Abertura feita no Felipe Felipe no Jean Pieck Jogou pelo meio Darlan Darlan No domínio Ele errou Voltou no Darlan Batido na defesa do goleiro Lucas O Grêmio tá querendo O Grêmio tá querendo criar O Grêmio tá querendo O Grêmio voltou pro jogo O Grêmio precisa fazer esse golzinho ainda no primeiro tempo Pra dar aquela tranquilidade Pra voltar no segundo tempo Já temos aí 35 Você viu Você reparou Como é que o Grêmio tá chegando Exatamente com os dois principais jogadores Jean Pierre já acertando seu espaço O próprio Darlan já encontrando melhor Principalmente nas costas dos volantes Ele tá encontrando um espaço muito interessante Ele tá recebendo todas Um pouquinho mais de tranquilidade só na finalização Boa jogada do Lucas Araújo Tomou um pega por trás E o juiz deu falta O juiz mandiu O juiz deu uma falta Ele foi vindo cada vez mais pra trás E deu uma falta lá atrás No início Na origem do lance É falta pra equipe do Grêmio fazer a cobrança Vem por ali o Jean Pierre Se posiciona aí o Camisa Nordeste Se posiciona aí o Camisa Nordeste da equipe do Grêmio O Grêmio tem uma oportunidade aí pra descontar aqui No CFT presidente Hélio Dourado Quem sabe agora o Grêmio desconta 35 e meio É falta pro Grêmio fazer a cobrança Barreira tá posicionada São três homens do Internacional na barreira E o Jean Pierre na bola Perna direita nela Quem sabe agora Autorizado Vem o Jean Pierre Perna direita Meteu o Jean Pierre Direto O Grêmio A defesa do goleiro Lúpez Pra escanteio Um lance que todo mundo esperava A bola era O Jean Pierre meteu direto pro gol E obrigou agora o goleiro Lucas A fazer uma grande defesa Pra escanteio O escanteio pro Grêmio Fazer a movimentação E vem por ali o TT Mete na área Mete na área Pra ver o que acontece Cobrou curtinha A bola foi pro Jean Pierre Jean Pierre voltou Voltou no Camisa Nordeste Agora que é o Felipe Abertura feita no Lucas Araújo Darlan tentou fazer um cruzamento A bola foi direto Por sobre a meta Defendida pelo Lucas Quando começa errado Termina errado né Cristiano Mas você pode reparar né Essa jogada que o Grêmio tentou fazer É a mesma Que a equipe profissional faz né Aquela jogadinha Mas é mais ensaiada né Às vezes a pessoa acha que é Não O que o profissional faz O Sub-20 vai fazer também Mas pra isso tem que trabalhar Tem que fazer Tem que ensaiar Porque as coisas não acontecem do nada Aí o Erickson Zagueiro da equipe do Grêmio Tem a bola dominada Temos agora 37 minutos Vamos chegando a 37 Deste primeiro tempo Zero pro Grêmio Dois pro Internacional É a decisão do Estadual Sub-20 É a volta com o Jean Pierre Tentativa agora no Darlan Darlan ficou no meio do caminho E a bola vai se perdendo lentamente A linha de lado E arremesso manual Pra equipe Do Internacional Fazer a cobrança A movimentação já foi feita A bola tá com o Darlan de novo Aí o Darlan Deu no Jean Pierre Passou pelo Nonato Abriu espaço Lucas Araújo Boa jogada do Lucas Araújo Tentou abrir espaço A bola ficou lá na ponta direita No Felipe Felipe no TT Tá pintando o gol do Grêmio Vem o TT TT tentou o toque Agora pelo meio de novo no Felipe Fez a proteção O zagueiro da equipe do Internacional A bola se perde A linha de fundo Tiro de meta Tiro de meta Pra equipe do Colorado Fazer a cobrança E são jogados agora aí Quase 38 38 minutos Neste primeiro tempo O Grêmio vai precisar Fazer um segundo tempo De superação Hein amiguelito O Grêmio vai precisar Fazer um segundo tempo Que eu vou te dizer Aquele jogo perfeito É o que o Grêmio vai precisar Fazer na segunda etapa Olha Cristiano E pra isso também Não descarte fazer Algumas mudanças O Grêmio vai precisar Infelizmente vai se expor Um pouquinho mais Mas vai ter que jogar o time Um pouquinho mais pra frente O Grêmio que ainda tem aqui O da Silva Que é o artilheiro da competição Com nove gols Tem também O Patrick Vem o Grêmio Boa bola Luiz Henrique Tentou evitar a saída Pela linha de fundo Até conseguiu Mas facilitou a defesa Do goleiro Lucas Da equipe da equipe Luiz Henrique Luiz Henrique Luiz Henrique tirou a marcação E sofreu a falta Poderia Podia pintar o cartãozinho amarelo E aí o Miguelito Matou contra-ataque né Poderia tranquilamente Dá o cartão amarelo Não deu o cartão amarelo O Grêmio vem com perigo Fazer um arremate Que realmente ficou difícil né Ele acabou furando em bola né Uma grande oportunidade Que o Grêmio perde E seria importante né Já descontar no primeiro tempo E aí o Lucas Araújo 40 minutos 40 minutos de bola rolando Nesta etapa inicial Aqui em Eldorado do Sul O Internacional vai vencendo A equipe do Grêmio É a grande final do estadual Sub-20 pra você Ligado aqui na Grêmio TV Transmissão exclusiva da Grêmio TV A bola dominada agora Pelo Vitor Bobson Lançamento feito lá na meia direita Matou na caixa Baixou no gramado Voltou no Jump R Dominou de perna esquerda De perna direita Ele trabalha a bola No Vitor Bobson Vitor Bobson Fez a abertura do Baiano Puxou pra dentro aí do Baiano Perna esquerda na bola Boa jogada no Darlan No interior da grande área Indo o Darlan Cruzamento feito pra ninguém Pra ninguém aí Facilitou a saída de bola Da equipe do Internacional Sai jogando Todo cheio da graça aí também Agora o José Aldo Metendo o Richard Richard botou o José Aldo Pra correr na marcação dele Na bota dele Tá por ali o Felipe Felipe contra o José Aldo Foi no corpo agora do José Aldo Felipe a falta foi cometida Falta pra equipe Do Internacional Fazer a cobrança Aqui em Eldorado Do Sul 41 minutos e meio De bola rolando Nessa etapa inicial 2 a 0 Pra eles 2 a 0 Pra eles Pra eles 2 a 0 2 a 0 Nonato no Edson Carvalho Joga atrás Joga ali com o Von Ney O time tá muito atrás E a torcida tá falando Que o time tá muito atrás Aqui A gente conseguiu Vê ali o torcedor Falando que o time tá muito atrás Tá de acordo com o torcedor Aí Miguel Ainda mais porque Tá prestendo Que a gente vai pedindo o resultado Tem que soltar De alguma maneira No segundo tempo Ele vai ter que soltar a equipe Seja com mudança tática Ou até mudança De alguns dos jogadores Porque o Grêmio tem dificuldade Olha a equipe do Internacional Com perigo Chega bem Agora o zagueiro Eriksson Eriksson tomou bem a frente Parece que tá seguindo Aquele erro no início do jogo Que oportunizou A equipe do Internacional Abriu o placar O toque pelo meio Acabou passando Pelo Luiz Henrique E fica de novo Com a defensiva do Internacional Sai jogando no Nonato A abertura feita A bola tá com Camisa Mercedes Agora que é o Heitor Heitor deu no Richard Chá no campo de ataque Lá pelo flanco esquerdo A equipe do Inter Troca passos No campo de ataque 43 Vão chegando a 43 Minutos de bola rolando Nesta etapa inicial Aqui em Eldorado do Sul Aí o José Aldo Deixou no Richard Richard no Nonato Vai fazer inversão de jogo Chega O Baiano Tá sozinho aí Pra ficar com a bola Lateral esquerdo Da equipe do Grêmio Aí faltou tranquilidade Também pro Baiano O Baiano acabou Chutando direto Pela linha de lado É arremesso manual Pra equipe do Internacional Fazer a cobrança Vem por ali O Leandro Já movimentou o Leandro Agora com o Santo Avante e Pedro Voltela agora No campo defensivo Troca passos Da equipe do Colorado Ali com o Bruno Fux Bruno Fux Desde a abertura No Heitor Joga atrás 43 e 40 Estamos na reta final Deixou o primeiro tempo Primeiro tempo Pra esquecer aí Da equipe do Grêmio A bola fica com a equipe Do Internacional Lançamento feito No Pedro O Pedro matou No peito Baixou no gramado O Grêmio Tá só cercando O Grêmio Não tá agredindo Na marcação Também né O Grêmio Parece que tá só cercando Muita liberdade Cristiano Muita liberdade Pra jogar Ganhou bem Agora o Vitor Bobson Já lançou na frente No Luiz Henrique A bola se ofereceu Pro Jean-Pierre Desafoga Bem o jogo No Baiano Já se projeta A frente por aqui Na ponta esquerda Do Darlan Vem bem o Baiano A tentativa O toque foi mais curto E a bola se ofereceu Pro zagueiro Bruno Fux Na verdade É o Volnei Que tá por ali Pra tentar sair jogando Chutou a bola em cima Do jogador da equipe do Grêmio É arremesso Para o Internacional Fazer a movimentação Aí no campo De defesa Perdeu a bola Pro Vitor Bobson Vitor Bobson No Jean-Pierre Jean-Pierre no TT Chegou por trás dele Agora o Nonato Ganha bem a equipe do Grêmio A bola tá com o Lucas Araújo Vai abrindo espaço O centroavante Pedro Tá na bota dele Lucas Araújo Passou pelo marcador Bateu a direita Da meta Defendida pelo goleiro Lucas Que grande chance Da equipe do Grêmio Que grande chance Teve o Lucas Araújo Miguel Verdade O Cristiano Jogou uma jogada Jogou uma jogada individual Tirou dois jogadores E ele viu Viu o canto esquerdo do goleiro Tentou E por um detalhe A bola acabou E teremos três minutos De acréscimo Tá de bom tamanho aí Esses três minutos São Miguel Acho que tá bom Cristiano Aí o Felipe Mejolaro Estamos chegando ao final deste primeiro tempo O Grêmio tenta sair jogando do campo de defesa Aí o Felipe Mejolaro forçou demais O Grêmio tenta sair jogando do campo de defesa